Pessoal, esse assunto aqui é um assunto muito delicado pro Bitcoin, tá? Esse aqui é um risco grande, tá? O Jack Dorsey, que já foi CEO do Twitter, ele criou um fundo, criou uma equipe pra defender os desenvolvedores do Bitcoin contra ações legais. Vamos entender o que é isso aí e por que isso é tão sério, né? Essa notícia foi sugerida por Hélder Batista, Matias Oliveira e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que eles estão dizendo aqui, né? Eu já fiz um vídeo, algum tempo atrás, sobre a ação do Ira Kleinman contra o Craig Wright. Vamos relembrar esse caso porque é crucial pra gente entender o que tá acontecendo aqui, tá? O Craig Wright é o cara que diz ser Satoshi. É um matemático australiano, é um cara muito inteligente. Eu não descarto que ele tenha participado de uma equipe que desenvolveu o Bitcoin. Acho pouco provável ele ser Satoshi sozinho. Mas ele alega que é Satoshi. Ele entrou com uma ação na justiça. O resultado é que ele, em juízo, disse ser Satoshi. E aí, o que que acontece? Uma das pessoas que ajudaram o Satoshi Nakamoto a testar o Bitcoin, a fazer algumas operações e coisa e tal, e tinha muitos Bitcoins também, era um cara chamado Dave Kleinman. Esse cara era também um pesquisador dessa área, um entusiasta de criptomoedas, e na época ajudou o Satoshi, coisa e tal. Pois bem, a questão toda é, o Dave Kleinman morreu em algum momento aí do passado, e todo o herdeiro dele ficou pro irmão, o dinheiro dele ficou pro irmão, a herança dele ficou pro irmão Ira Kleinman. Então, o que que o Ira Kleinman fez? Como o Dave Kleinman não tinha acesso aos fundos, ele não ganhou nada pela ajuda que ele deu ao Bitcoin, o Ira Kleinman processou o Pride Right, exigindo que ele pagasse essa compensação que o irmão teria direito e não recebeu. Você sabe, seja lá quem for, Satoshi Nakamoto, minerou um monte de blocos de Bitcoin, tem uma grana enorme em Bitcoin, mais de um milhão de Bitcoins, que em valores atuais dá 60 milhões de dólares, então é uma boa grana que tem ali, não, desculpa, 60 bilhões de dólares, né? Então, é uma boa grana que tem nas carteiras iniciais do Bitcoin, que ninguém sabe onde é que tá isso, porque ninguém sabe quem é a Satoshi Nakamoto, quem é que tem as chaves privadas, né? Então, o Ira Kleinman entrou com uma ação contra o Craig Wright, exigindo que, olha só, já que você tá dizendo que é Satoshi Nakamoto, eu quero a minha grana aí, me passa a parte do meu irmão dos Bitcoins que tava lá nas carteiras iniciais, né? O Ira Kleinman perdeu essa ação, tá? Ele ganhou até uma compensação lá, 40 milhões de dólares, um negócio assim. Eu até falei na época que parece que o Craig Wright perdeu, né? Ah, tem que pagar 10 milhões de dólares, sei lá, um valor assim. Procura o vídeo no passado aí, eu explico isso direitinho lá. Ah, perdeu, né? 10 milhões de dólares, coisa assim. Mas, na verdade, o que eles estavam exigindo era bilhões de dólares. Então, meio que, ah, perdeu 10 milhões, tem que pagar 10 milhões. O Craig Wright é rico, tá? Ele tem muito dinheiro. E como ele tá no Bitcoin desde o início também, ele tem muitos Bitcoins, então pra ele não vai ser problema pagar esses 10 milhões. Ele, na verdade, ganhou essa ação, ele não perdeu essa ação. Enfim, a questão toda é, o Ira Kleinman, quando entrou nessa ação, nas provas que ele forneceu lá, ele disse que apagou chaves privadas do Bitcoin. Ou seja, o irmão dele, o Dave Kleinman, tinha um monte de HD com informação de Bitcoin. O cara morreu, aquilo ficou pro irmão, o irmão pegou aquilo ali e saiu apagando os HD todos, né? Eu não sei se ele falou que apagou os HDs, porque ele não tinha nada mesmo, e ele disse que apagou porque, né, ele tava querendo receber uma grana, né? Ele tava querendo receber uma grana do Craig Wright, então ele falou que não tinha a informação. Ou se realmente ele apagou os HDs do irmão. Ele não é dessa área de tecnologia, então recebeu aquele monte de HD lá, de herança, apagou tudo. Não sei o que é verdade, mas o fato é, na justiça ele disse que apagou os HDs. Aí o que aconteceu? Aí entra o Tulip Trust, que é uma... Olha que nome, né? Tulip Trust. Vocês lembram da bolha das tulipas lá na Holanda, coisa e tal? Enfim. Mas tem um Trust chamado Tulip Trust, estabelecido nas Ilhas Seychelles, que diz ser beneficiário de vários dos bitcoins minerados pelo Dave Kleinman. Dave Kleinman, que é o irmão do cara lá. Então esse Tulip Trust diz que tem direito a esses bitcoins. E daí processou o Ira Kleinman, por quê? Por destruição de propriedade. Ah, você foi lá e apagou a chave privada do HD do seu irmão? Então você destruiu a nossa propriedade. Então agora você tem que dar o seu dinheiro pra gente, porque a gente tá ficando prejuízo com isso daí. Mas eles foram além. Além de processar o Ira Kleinman, requerendo esses bitcoins iniciais que estão lá no bolo, eles processaram vários desenvolvedores do bitcoin, como se eles fossem responsáveis por restituir esse valor para o Trust lá, o Tulip Trust. Veja bem, é uma demanda absurda. Não tem lógica nenhuma. Os desenvolvedores do bitcoin não têm nada a ver com isso. Eles não são donos do bitcoin, eles não são os proprietários do bitcoin, eles só ajudam a desenvolver o bitcoin. Mas repara o que o Tulip Trust fez nesse caso. Ele tá dizendo que os desenvolvedores do bitcoin são responsáveis por dar um jeito nisso. Eles têm que resolver essa situação. Se esses bitcoins foram perdidos pra sempre porque as chaves foram apagadas, então eles teriam que criar novos bitcoins lá no código do bitcoin. E é aqui que eu digo que é o grande risco que tá acontecendo aqui. Lembra? É o que eu falo pra vocês, né? Nenhuma descentralização de moeda nenhuma é perfeita. Toda moeda tem pelo menos alguma parte centralizada. E o bitcoin tem o quê? Tem o desenvolvedor. É menos centralizada de todas. O resto tudo tem muito mais coisa. A Ethereum tem lá o Vitalik Buterin com a fortuna dele em Ethereum. Acho que 40, 50% do Ethereum inicial. Tá tudo na mão do Vitalik. O que o pessoal negocia é só os outros 50%. 50% é dele. Imagina a grana que não é isso, né? Enfim. Então, assim, as outras criptomoedas são todas muito mais centralizadas. O bitcoin é a única que é de fato bastante descentralizada. Mas ainda tem os desenvolvedores. Então o que o cara tá fazendo? Ele tá dizendo, olha só, os desenvolvedores são os donos do bitcoin. Então se eu perdi bitcoin porque o cara apagou a chave lá do HD, eles têm que dar um jeito de mexer lá no código e recriar esses bitcoins pra mim e me dar isso daí, né? É uma demanda maluca, é uma demanda que não tem lógica nenhuma. Mas é o que eu falo. Isso é arriscado por quê? Porque a justiça também não entende de tecnologia. Pra gente que entende de tecnologia, isso é uma besteira completa. Mas pro juiz que não entende porra nenhuma, pode ser que nego saia com umas loucuras meio sem sentido ali, né? E bom, o Jack Dorsey, pra ajudar, ele fez o quê? Ele criou esse fundo para ajudar a defesa. Gente, se defender num caso desse lá nos Estados Unidos, é muito caro, né? Não é barato lá. O sistema judicial lá é extremamente caro. Então, e veja, os desenvolvedores do bitcoin são pessoas que contribuem voluntariamente. O código do bitcoin tá aqui, você pode ir lá no... No github barra bitcoin barra bitcoin, tem aqui o código inteiro do bitcoin, você pode baixar ele pra sua máquina. Aí tem a lista de pendências aqui, de issues. Se você quiser ajudar a resolver uma dessas aqui, é só você trabalhar nessas pendências, corrigir o problema, submeter para o merge. Enfim, no final das contas, o bitcoin é código aberto. Os desenvolvedores que trabalham aqui, a maior parte deles trabalha porque gosta do bitcoin, porque tem interesse, coisa e tal. E isso gera um problema, porque são pessoas que não necessariamente têm muito dinheiro, né? O pessoal ajuda no bitcoin. Não tem nada a ver, não existe isso. Eles não são donos do bitcoin como a Tulip Trust quer fazer crer. Só que a Tulip Trust processou os caras. Então os caras precisam se defender agora na justiça, né? De novo, é um caso que não tem nada a ver. O que eu estou apontando aqui é o risco de isso criar um precedente. Por quê? Porque a justiça é um mecanismo centralizado. Ela pode decidir que sim, é, os desenvolvedores do bitcoin são os donos do bitcoin. Então eles são responsáveis por ressarcir alguma pessoa, alguma coisa assim, né? E isso seria um dano muito grande para o bitcoin. Veja, não iria acabar com o bitcoin. O que isso iria dizer, né? Isso ia dizer que essa equipe desenvolvedor não iria poder trabalhar mais no bitcoin, porque ninguém mais iria aceitar o código gerado por eles com essas regras que eles inventaram lá. Agora, quem é que iria assumir esse projeto, então, né? Outros desenvolvedores? Quem é que iria aceitar essa pemba, sabendo que provavelmente seria processado também por empresas desse tipo, né? Querendo reaver bitcoins que supostamente têm direito, né? Enfim, é um risco grande. Mas, veja, essa solução do Jack Dorsey também não é a melhor coisa do mundo, não. Porque, repara, ela cria agora uma equipe com um monte de dinheiro, com um monte de bons advogados, que está protegendo o bitcoin. O que é isso? É mais centralização do bitcoin, é mais uma força-tarefa ali, é mais alguém que pode ser responsabilizado como sendo o bitcoin, a empresa bitcoin. Então, isso daí pode ser uma coisa que saia pela culatra, tá? A gente viu notícias nos últimos dias de alguns desenvolvedores do bitcoin desistindo de serem desenvolvedores do bitcoin, justamente por conta dessas pendências judiciais. Isso sai caro, gente. Isso não é barato, não. Então, o Jack Dorsey está entrando aí para tentar resolver isso daí. Essa história toda é complicada. Essa batalha judicial do bitcoin, a gente precisa ficar de olho. Isso é realmente uma coisa bastante séria para o bitcoin e para todas as outras criptomoedas. Porque se o bitcoin falhar nisso daí, meu amigo, vai ser complicado para todas as criptomoedas. De novo, o bitcoin não vai acabar, tá? O bitcoin vai ficar congelado no tempo. O problema todo é que todo software precisa de melhorias com o tempo. E quem serão os novos desenvolvedores que terão coragem de botar a cara a tapa ali e desenvolver o bitcoin, sabendo o risco de serem processados como se fossem donos do bitcoin, né? É uma coisa complicada, realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.